Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e temos um problemaço aqui nas mãos, já estou até desconstruindo aqui, no episódio passado eu cheguei a ver, mas na hora eu não me toquei do que isso ia acarretar, nós estamos aqui atualmente com o reator entupido de combustível de lixo, lixo radioativo, e o que acontece quando faz isso aqui? Ele para, ele entupiu a saída, está cheio aqui de lixo radioativo e agora a gente não tem para onde mandar isso aqui, então eu estou tirando daqui o reservatório de água, deixa eu até apagar para tirar logo isso aqui daqui, ah já apaguei, para a gente fazer mais um desse aqui, mas não tinha mais um depósito desse aqui de armazenagem, eu estou maluco, não, armazenamento de lixo radioativo mesmo, e aí ele aceita o lixo normal e aí o outro lixo, o produto da opção, depois de 100 anos ele vira o resíduo para virar sucata, então eu preciso colocar mais um cabra desse aqui, que o negócio aqui vai ficar feio, porque a Judite parou completamente, vou tirar aqui né, esse cano aqui é do que, é de água? É a água mais linda onde essa água? Ah tá, é o excedente, tá bom, vou apagar logo para tirar isso aqui, para a gente poder dar continuidade né, a Judite não pode parar, certo? Inclusive porque ainda falta as pesquisas né, eu fiz a pesquisa do laboratório, deixa eu ver como é que está aqui, olha que perigo isso aqui mano, ainda bem que eu tinha combustível sobrando ali, é a próxima pesquisa, o Reator 2 ó, e a gente já consegue lidar com esse lixo, né, por enquanto o máximo que eu consigo fazer é armazenar ele, tá vendo? Para liberar essa pesquisa, precisa produzir 200 desse lixo, ó, e aí entra em toda aquela árvore entruncada né, de produção, vou colocar ele no mesmo lado aqui, será que vai dar algum problema esse lixo passando aqui mano, depois eu consigo retirar ele com a mesma esteira, tá, passando por aqui não tem problema não, isso aqui é só para botar o Reator de novo a funcionar, eu não sei se esse caminho aqui, esse espaço, vai ser o suficiente, não, fiz esteira 2, Não, 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 não. Pior que agora não posso nem tirar, porque senão esse material vai parar lá no, vai mano, postrói rápido, que senão vai dar radiação, tá, materiais parados, materiais radioativos parados na esteira, é, tem esse problema tá, deixa eu até pausar esse cara aqui, esse eu não posso pausar, que beleza, que beleza, Vamos pausar esse cara aqui então, pera aí que senão ele vai dar problema também, pera aí, desliga Desliga, não era nem para estar ligado, pode desligar, para tudo aí Eu tenho que colocar o meu armazenador, olha que perigo isso aqui, mano Vou colocar esse cabra aqui de volta, vou deixar um espacinho, depois eu preciso tirar daqui de dentro o lixo, né Vou colocar mais ou menos aqui, certo? E aí eu passo essa água aqui para cá, daqui para cá Podia ser até com o mesmo talvez, mas eu não tenho necessidade não E essa água, ela passa agora a entrar aqui, pronto Isso aqui sai fora, olha a demora que é para construir essa miséria Será que eles mudaram alguma coisa com relação ao cálculo de radioatividade? Porque eu lembro que uma esteira desse tamanho aqui já dava problema, viu O lixo parado assim no ar por enquanto ainda não deu nada, certo? E esse daqui, pluga aqui, pronto, aí ele volta já a produzir, vamos ligar já Não vai ter água para resfriar, né? Aí agora vai, calma, calma, calma Ele vai explodir, hein? Já pingolando ali, 116, 117 Já voltou a produzir vapor, a Judite volta Aí, ó, petróleo aqui, os armazenamentos, tudo cheio, ó Olha, olha o combustível Ah, Marcelo, doido, doido Aí, ó, reator nuclear atingiu a temperatura crítica Eee, por que ele atingiu agora e da outra vez ele não atingiu? Vai ter que esperar ele esfriar Vamos morrer gente, né? Eu queria colocar esteira 1 aqui, para ser mais lenta essa retirada Mas pelo visto não deu problema Ah, não deu, cadeia ação Menos 1.96 de população Olha a paulada agora Esperar ele esfriar Acelerar aqui, perder um agente aí, viu? Umas cabecinhas para o saco Voltar ele aqui para o nível 2 Prioridade máxima aqui no reservatório de lixo Esse aqui eu acho que ele já posso até pausar Tá cheio já? Então não tem problema Aqui também, prioridade máxima das pessoas Nossa senhora, que paulada Menos 2.89 Liga de novo Aí, 2 por enquanto Por que será que ele explodiu? Sinceramente, não entendi Podia ter aproveitado para trocar a esteira Dá tempo ainda Pronto, aí Agora eu consigo pôr a esteira 1 de novo Bom, apesar que eu não confirmei ainda Se eles alteraram alguma coisa nesse sentido Mas eu acho que não alterou não Perfeito Por que a gente não pode conectar isso aqui, né? Entrada e saída Por que não pode ser a mesma esteira? Por que ele não permite a saída aqui? Nossa senhora, morreu gente 1.63 ainda 1.22 agora E baixando 300 trabalhadores já foi para o espaço Que preju! O unit também caiu demais, hein? Estou estranhando essa queda no unit aí Tá, vamos verificar o que está acontecendo aqui Em relação ao unit Água Será que já falta muito aqui? Deixa eu ver Estão quase terminando aqui, ó Pensando seriamente aqui Ah tá É porque eu esvaziei o reservatório de água Que estava aqui, né? Para trocar ele de lugar E agora ele depende do excedente daqui, ó Nossa, esquentou de novo Ainda bem que não explodiu Estranho Olha lá, de novo, ó Não Pera aí, pô O que está acontecendo? Eu não mudei nada no reator Saída do vapor esgotado, ok Saída do vapor seria aqui, né? Ok A prioridade está para lá Ué, não estou entendendo Não, vai explodir Explodiu Ah, mano O que é isso? Aí eu vou tomar o GG, pô? Vou tomar o tapaulado na radiação, ó 0.72 2.288 Ui, 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 ui Deixa esfriar de novo Não entendi realmente, galera O que aconteceu aqui, tá? Deixar ele esfriar de novo Vamos ligar outra vez Vamos ver Deixa eu tentar visualizar aqui O que está acontecendo Tem saída para o vapor Certo? O vapor está sendo produzido O lixo também Aparentemente está tudo ok Perdi muita população agora Se for algum lugar Que eu precisar pausar Por população Tá, sempre vai ser o Frank primeiro, tá? Porque os bumpers dele estão cheios Então eu posso simplesmente Chegar aqui e fazer isso aqui, ó Menos nos reservatórios ali, né? Vou fazer isso aqui, ó Pausando o Frank inteiro A gente gasta, é... Volta a 800 e pouco de população, né? Aí, ó Tudo pausado, tá? Certo? Agora eu vou tentar observar isso aqui com calma Que eu não entendi Bom, agora estabilizou ali a temperatura É Parece que agora foi Vamos pôr na 3 de novo Deixa eu esquentar Calma E... Mano Não! Não! 382% Ai, queimou de novo Ah, mano Deu alguma coisa errada Deixa eu pôr duas saídas aqui pra esse... Pra esse vapor Mas não... Mas tava funcionando normal, pô Putz, tava perdendo o episódio inteiro pra... Resolver um negócio que já funcionava Tem manutenção Ó, agora já não tem mais, né? Manutenção caiu muito O que aconteceu ali com a minha manutenção 2 Ai, mano Eu tenho uma raiva que eu compro esse tipo de coisa no jogo O que é que tá acontecendo aqui? Não é o suficiente? É, agora eu produzo 480 e tá... Muito próximo ali do... Do limite Fazer aqui, ó Dois cabras desse E o unit tá... No osso, hein? Tirar essa esteira daqui E essa aqui também E a gente passa ela por cima Ó, 15% já Olha o tempo que eu tô perdendo nesse episódio Pra resolver uma coisa que já... Já tava pronto Pra cá Pra cá Pra cá De aqui pra cá Esse aqui não engatou Pronto Isso resolve O reator voltou ao normal Vamos lá Nível 2 Se eu tomar uma alta paulada dessa Eu tô lascado, viu? Vou acelerar aqui Ok Não é possível que o bagulho tá tão na minha cara assim Eu não tô vendo qualquer um problema Vamos lá Temperatura tá subindo na manhinha Tá tudo certo A princípio Terminou até a pesquisa, ó Nem tem mais pesquisa pra fazer Deixa ele no 2 um tempinho aí Pra ver se dá uma estabilizada nas coisas Porque eu não tenho nem água mais praticamente pra ir É... Próxima pesquisa Ah não, tá fazendo reator nuclear 2 É ele mesmo Tá Tem que esperar estabilizar minha manutenção 2 agora Comecei a perder água agora Acabou meu unit Tá degringolando, galera GG tá vindo galopante Socorro Peraí, tem um aviso aqui O que é esse aviso aqui? Não é aviso de nada O vapor não para de sair Tudo certo Mano, tá funcionando normal Manutenção vai voltar a subir Perfeito Vamos colocar no nível 3 de novo Ok Tá subindo na velocidade Agradável Tem água Acho que agora foi, hein Vocês viram? Não mexi em nada Não mexi em absolutamente nada Acho que agora foi É, pela velocidade que a temperatura tá subindo Foi É, parece que agora foi Eu não mexi em absolutamente nada Não mexi em absolutamente nada Não vi se foi a manutenção Será que foi a manutenção na hora que eu não percebi? Acho que não Acho que não A única coisa que eu fiz mesmo Foi fazer mais um cano Né Com esse cano aqui Mas não faz diferença Porque ele tem vazão de 450 Esse cano aqui Não faria sentido E ele fica produzindo um pra um o tempo inteiro, né? Então ele fica soltando vapor aí o tempo inteiro E a gente precisa desse excedente de vapor Pra poder girar essas turbinas aqui E poder produzir a água aqui Agora eu vi Agora eu vi a água Acabou aqui Vou tentar desligar ele Agora eu vi o que aconteceu Foi água realmente Foi água realmente Caramba, não tá tendo esse excedente Ah, tá, porque tem que encher toda a tubulação de vapor Da Judite Pra começar a soltar água pro lado de lá Putz Eu só consigo produzir vapor Tá, vamos cancelar Essa tubulação de água E essa tubulação de água Pra só ir a água pro reator Não, é só essa aqui, né? Essa aqui não precisa pausar Será que tem prioridade já Viajando Essa aqui deixa Só essa aqui, ó Vou tentar liberar de novo pra ver Vamos lá Tá, faltando água Vou ter esse reservatório aqui não encher É complicado liberar o reator É, vai faltar água e várias colheitas aí Não tem o que fazer, mano E resolver isso aqui Começou a entrar água de novo no sistema Mas eu preciso que encha a tubulação de vapor Ó, da Judite Ainda não encheu, ó Enquanto ela não encher Não tem excedente de vapor pra girar as turbinas Fica de olho aqui no... Pra ver se vai queimar aqui o bicho aqui Ainda bem que eles estão trazendo de algum lugar aqui, ó A água pra mim Por sorte, né? Porque eu não configurei nenhuma rota Apago aqui de novo, ó Eita, será que eu libero a água para a Judite? Vou pausar, Judite, tá? Vou pausar, Judite Ah, não sabia que o F invertia... Ah, tem a tecla de atalho aqui, ó Interessante Não sabia que o F invertia... Tá, vamos liberar aqui agora Vamos ver Se não vai dar ruim aqui, mano Deixa eu produzir um pouco de água aqui Encher o bunker do reator Se não eu tô lascado Por enquanto, produziu uma quantidade satisfatória de diesel Não vai dar muito ruim isso aqui É uma degringolada braba aqui o negócio Aí, beleza Agora todo o vapor Tá vindo pra cá Porque é 48 vezes 6, né? Ou 288 É exatamente o que o reator tá produzindo agora de vapor É o que eu tô produzindo de água 400 e pouco Mas tá subindo É, galera De vez em quando Dá esses probleminhas aí que tem que ser resolvidos Se não Se virar as costas pra esse tipo de coisa aqui Você vai pro espaço Bom, enquanto ele vai enchendo aqui Vamos dividir um pouco a velocidade Já foi praticamente metade do episódio nessa brincadeira aí Peço desculpas, mas Não estava nos planos E vamos liberar logo esse cabra aqui Apesar que agora não tem unit pra apagar as coisas, né? Bom, encheu de areia aqui Tá, tem carbão Por que é que... E aí? Olha Por que não tá fazendo a mistura? Tem ácido Ah, o calcário Caramba, os tratores não conseguiram atravessar ainda Ah, tá Conseguiram aqui fazer o caminho aqui Faltou eu só É aqui, ó Eles mesmo É aqui que vocês trabalham Passei calcário Ah, eles não passam ainda? Acho que passa Nossa, olha isso Não consegue passar aqui, ó O que tem aqui que eles não conseguem passar? Tem uma rampinha aqui, ó Vamos ver se eu fizer isso aqui Se eles conseguem passar Se não passar, lascou, tá? Porque antes passava Bom, agora você tem que conseguir ir lá Tá, você chega lá Eu tenho que manualmente colocar você pra ir lá? Sério? Acabou ficando dentro da área dos outros tratores ali de baixo Tá, o unit voltou a subir Tá acontecendo, gente Tá acontecendo Pressão minha ou essa escavadeira não passa nessa ponte? Passa sim Aí, ó Pronto, estão vindo Porra Mas que cacete eu tô tomando aqui E aí vocês Vamos limpar essa área aqui Pegar essa areia aqui, né? Tomar cuidado Porque senão eles não vão conseguir passar ali depois, ó Acho que esses tratores da areia aqui Acho melhor eu mudar eles de posição Ó, parece que agora estabilizou aqui, hein? Vamos inverter Deixa eu soltar a judite aqui de novo Pronto Volta a trabalhar aí, menino Aqui, ó Acho que deve ter água o suficiente agora Deixa eu só tirar esse manter vazio aqui Só por enquanto Eles estão trazendo pra cá E voltar A escapar calcário É calcário o problema agora Não é areia, né? Vamos meter uma ponte grande aqui, ó Nesse ponto E vamos fazer esses tratores aqui Trabalhar um pouquinho mais A área aqui Tá, pode detonar isso aqui Na verdade, o ideal era Descendo, né? 6 pro 7 O 8, assim Limpo o 9 É o 8 ainda aqui Limpo aqui o 8 Esse déficit de bloco Tá embaçado, hein? Não iria mudar a receita, talvez Do... Puxa, é 160 blocos Não tem unit pra comprar Socorro! Tem que esperar produzir o vidro aqui de novo Já já chega o calcário aqui outra vez Tá, vamos acelerar Que senão as coisas não estabilizam, não Pelo menos eu tinha comida armazenada, né? Menos mal Ah, minha população deve tá subindo rápido Porque tá ativada aqui, ó Tá ativada Tava gastando tanto unit Enquanto a população tava subindo Ó, o ferro Acabou o ferro já Só foi dar uma pausinha no... No Frank Libera o Frank de novo Tá liberado o Frank Pronto Vai lá, menino Puxa, agora o pau toro, hein? Por isso que meu unit Despencou, pô? Tava repondo população com unit Meu medo é aqui, ó Como é que eu fiz isso aqui agora? Tá certo E aí eles vão passar pro lado de cá Já já eu vou ter dinheiro suficiente E aí eu vou querer limpar aqui também Não restará pedra sob pedra Ó, quero ver pautar a areia agora Até mudar aqui, ó Energia dando umas pequenas pingoladas Meu medo é aqui, ó Entupiu? Tá quase Mas já tá começando a sobrar um vaporzinho Com as turbinas, ó Dizem que é bom Quanto falta que eu consegui colocar aqui Meu negócio pra puxar o contrato Falta pouco É, falta tão pouco assim, não? Falta quantidade graduável ainda aqui De material Não vou liberar essa água aqui ainda não Então vou deixar Por enquanto Mantendo a prioridade pra encher aqui mesmo, ó Agora foi, ó Agora tá cheio do reator Agora não vai dar mais problema, não E a pista do reator tá acontecendo Então beleza Comida tá ok Tudo certinho Planta de classificação de minério Cheia Qual que é essa aqui, ó Tá travado Pedra Mas a pedra tá pra poder ser descartada Sim, rocha tá pro descarte Enquanto eu não resolvi esse problema da água agora aqui E o do vidro, né Pra voltar a produzir bens domésticos Bom, vamos lá Eu não tenho unit Mas eu posso fazer a construção disso aqui Manualmente, né Vamos botar isso aqui pra atorar Vai, pode construir Eu pago pra ver Vou pagar pra ver Ó o ferro já de novo voltando ali, ó Tinha zerado, ó Como é que o Frank tá se saindo aqui Já entupiou a esteira Ó 1800 O laço já até travou Tá dando umas falhadinhas na energia de vez em quando Mas tudo bem Faltando trabalhador, hein Ah tá Porque eu já tô construindo aqui Ué Não construiu nada O que é que faltou o trabalhador? Morreu alguém? Eu não vi Eu acho que já posso até parar, né De escavar na lateral aqui Quem vai precisar, ó Já acabou a areia aqui O negócio é daqui pra lá Aí, agora sim Agora começou a construir, ó E aqui já é alto forno 2 Agora vai, hein Ó a produção do vidro voltou Já estão voltando Voltou as entregas, ó Voltou ao normal Tudo isso porque eu dei upgrade nas escavadeiras, tá Pra quem não entendeu Por que que aconteceu Toda essa zona aqui no Na parte central aqui, né Na parte do Da areia e calcário Foi porque eu coloquei as escavadeiras pra atualizar E elas são teleportadas pra atualização E depois elas não conseguem mais voltar pro lugar onde elas estavam E aí foi obrigado a fazer toda aquela rampinha Colocar ali e tal Fazer todo aquele esquema Pra voltar de novo ao normal Bom, o vidro tá saindo Isso vai ocasionar um aumento no meu unit Que agora eu tenho uma saída de vidro pra cá também Esse vidro aqui Ah, tá Beleza Aí a gente começou a subir Devagarzinho ele vai se estabilizando de novo Caramba, mano Que cor eu tô vendo esse episódio Tudo por causa do reator Aqui eles já estão construindo Tem que ir pausando isso aqui Porque depois eu vou desligar aquela outra fábrica de vidro E ligar essa aqui Então tem que ir pausando as O maquinário aqui Que senão vai gastar tudo Pra ver se eu já posso liberar água lá Hum, parece que Bom Esse aqui já tá cheio É o que importa, né A prioridade é pra ele Vamos liberar aqui então agora Ah, uma doença logo agora Uma gripe leve Ainda bem que é levinha É só uma gripezinha Já sai alguma produção de milho aqui Não porque não tem água, eu acho, né É, não tem água Só tá gastando população a todo Ó, toda a obra-prima A obra-prima A matéria-prima Obra-prima Toda a matéria-prima Com a produção do vidro Tá Tá aqui na esquerda Talvez eu troque todos esses aqui Por um grande, né Esse aqui é pra sair Enxofre Então aqui é saída de enxofre Aí já tem o próprio tratamento aqui, ó Do CO2 É fechadinha essa BP Tá, por que que parou aqui agora? Esforia Ih, rapaz Aí azedou Tem que pagar um caminhão Só pra isso aqui? O próximo a produção de vidro Não faz esforia, tá Essas daqui não produzem esforia A produção delas é limpa A esforia vem daqui só, né Mas é pouca também É... Putz Se construir esses armazenamentos aqui O ácido Mano, era pra ser um episódio tranquilo, tá A gente ia desenvolver aqui a parte do vidro Ia pular pro próximo passo já Mas de fato azedou o pé do frango, mano Se eles estão fazendo as entregas aqui Dos bens domésticos Deveria estar Acho que eu vou pausar aqui A estação de petróleo Essa aqui, ó Eu já tirei o decreto de muita comida 2 Mas acho que eu posso voltar ele, hein Eu tenho a impressão de que a comida Tá vingando mesmo assim Pera aí, vamos ver como é que tá a armazenagem de pão Tá morrendo tudo meus franguinhos Ó, tá vendo? Não tem pão aqui, ó Armazenado Aqui até tem um pouquinho, ó Que tá chegando aos poucos, mas O que manda é esse aqui, ó Esse aqui é o meu armazenamento de pão principal Se ele estiver vazio, tem algo errado Mesmo esse aqui estando cheio Olhando aqui, a parte de trás do mapa aqui Ela é praticamente reta, né Essa área aqui, ó Você transformar isso aqui numa Deixa eu tirar o fogo aqui Você transformar isso aqui numa área Reta pra trabalhar Tá facinho aqui, viu? Tá facinho A gente tem um contrato aqui que é interessante Que é... Cadê ele? Não, não, não Confundi, não tem? Deixa eu falar Fizeram aqui tudo? Fizeram Aí tá chegando o ácido Se eu soltar aqui, já começa a produção Vamos tentar acelerar Os armazenamentos Acho que todos vêm pro mesmo lugar, não é? Todos vêm pra cá Acelera aqui Acelera aqui E aqui é a saída do enxofre Pelo menos um tem que tá construído, né? Aqui é... Ah, vou precisar do carvão, é verdade Então esse aqui tem que tá construído também Pra poder liberar Aí com isso eu já meto essa esterona pra lá, né? Subir aqui na base do elevador Se quiser que o elevador vai peste de construção 2 Minha peste de construção 2 tá meio travada Acho que a moda antiga Chegar aqui esse vidro, viu? Parça não Ué, agora entupiu o vidro? Tá de brincadeira, pô? Chegou o ácido Beleza Vai começar a chegar o carvão também Acho que posso liberar, hein? Bora Apago Comece a produção do vidro aqui E aquela lá chega Tô nem aí Deleta tudo Se virem pra... E aí essa esteira até lá Eu vou deletar depois, né? Ó, o unit subiu, hein? De 4 pra fazer essa esteira? Caramba Bom, beleza Chegou o vidro aqui ou não? Tá faltando aqui pra você produzir, meu amigo Carvão chegou Ah, faltava o carvão Vai começar Vai começar a brincadeira Aqui é 1 pra 1, né? Essa curvinha aqui Nem é possível mais fazer ela no jogo, tá? Essa curva aqui, ó De esteira não existe mais, né? Tá? Quem tem... Isso aqui salvo Tem salvo Quem não tem Não consegue mais fazer Beleza Agora tem vidro, hein? Aê, garoto Vamos ver agora O que que tá acontecendo Com a minha peça de construção 2 Qual que é o problema aí, mano? É... Peça de construção 1 E qual... Ah, tá O bloco, né? Porque tá faltando calcário Mas tem calcário aqui do lado Vou puxar uma esteira, Marcelo Esse calcário aqui, inclusive, ó Isso aqui é pra deletar tudo isso aqui, né? Essa área toda aqui é pra deletar Só tá desse jeito aqui Tá estupindo a saída do calcário Só tá desse jeito aqui Porque eu não queria tirar as coisas daqui Mas eu posso simplesmente deletar essa área inteira Fazer isso agora Tirar tudo isso aqui, ó E refazer a saída desse material Tirar tudo Tirar Isso aqui... Também pode tirar do jeito que tá É bom que até sobrou uma peça de construção 2, né? Que tá piscinando Sacanagem, né? Produção de... De bloco parado por falta de calcário E o calcário aqui do lado Muita falta de sacanagem Vou fazer uma rampinha aqui, né? Aproveitar que os trator tão meio que aqui, ó A gente mete uma rampinha aqui Até mais pra cá um pouco Coloca o 6, né? Aqui Essa esteira vai pro saco, né? Num... Uma esteira é um cano É 6 de altura aqui, né? É 6 E aí já dá uma alisada aqui, ó Pronto E aí já ganha esse acesso Vamos mudar essa área pra cá Agora é aqui que vocês trabalham Vou tentar só agilizar essa desconstrução Do meu unit mesmo assim Eu não tava engano Ei, tá o armazenamento de vidro já É doido Aí, beleza Aí vamos botar os armazenadores aqui de volta Tem que dar até uma separadinha, né? Porque aqui vai sair um pouco de tudo Pra gente dividir isso aqui perfeitamente Tem que ser assim 1, 2... Tá certo Não Deixar o 1 no meio aqui 1, 2, 3... E o 4 vai aqui Aqui esse cabra aqui Tá, vou pôr aqui ao lado Aqui 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 Isso, mas tá muito bom Aqui aqui Ó Libera Acelerar aqui as construções Infelizmente nesse episódio eu tomei um baile Eles ainda tão limpando aqui, ó A parte do... Do outro vidro Então essa ponte eu não preciso mais Porque essa esteira eu também não preciso mais Prontinho Olha aí E as escavadeiras paradas aqui Esperando pra conseguir passar Agora vai, hein? Libera aí E agora isso aqui é tudo manter vazio O produto sai lá 2 É areia? Não sei se calcário eu posso já Vamos explorar ali direto Será que vale a pena? Vou agilizar a produção de bloco É areia mesmo Vamos dar mais uma conferida no reator Começou a morrer gente de novo Gripe Cólera Eita Cobertor de pobre mesmo isso aqui, viu? Entupiu a água Quer ver que faltou cloro outra vez? Não Faltou areia Pô, já poderia trocar pra receita Que dá mais água, né? Eu já tenho meios filtrantes lá sobrando Vou tentar que tá vazio aqui E trocar pra meios filtrantes Pronto Pode manter cheio E aí agora com a receita de meios filtrantes Eu tenho até mais água no retorno Já era pra ter feito isso faz tempo, né? Essa do meios filtrantes Pelo tempo, tá cheio lá, pô Aqui, ó Olha o tanto de meios filtrantes que eu tenho aqui, ó Manter vazio aqui Já vieram até pegar, ó Caleiradinha de leve, né? Só pra... Bom, o mais importante foi feito nesse episódio Que era mudar a fabricação do vidro Parece que agora os blocos voltaram a sair Porque o calcário tá caindo ali direto Eles ainda tão dando a volta aqui, né? Mas já já as escavadeiras aqui vão fazer a rampinha Mas elas são bem rápidas Essas daqui, ó Acho que eu já vou até aproveitar o embalo aqui, ó Aproveita e já puxa logo tudo Pra dar preferência no calcário Pronto, tá enchendo o segundo já de vidro O unit subiu, hein? Agora foi Aleluia Meu amigo Tuei frio nesse episódio Eu ia tomar o GG, mano Vocês vêem tudo isso Só porque eu não prestei atenção No lixo do reator Encheu 1.600 barris aqui Eu tô sem pesquisa, inclusive, agora Pesivo do datacenter agora Eu só consigo avançar Na verdade, eu posso até ignorar, né? Essa pesquisa E construir o laboratório 5 E fazer a pesquisa 4 Porque aí eu já libero os finalmentes aqui Cordo de arco Produção de microchips 2 Montadora robotizada 2 Depósito de carga O último aqui, né? E aí o último motor do navio Aqui são as últimas pesquisas já, né? Então Meio que tanto faz aqui a ordem Porque quando acontecer Vai acontecer de uma vez Eu acho que eu tenho uma BP Pra pesquisa 4 Feita Beleza O unit subiu Ó A água de novo aqui Do reator Voltamos ao status quo E aí Acho que agora No episódio que vem Eu posso mexer já Com o reator 2, né? Eles ainda estão despejando aqui Mano, como isso aqui tá lento Ó aqui, ó Ih, acabou Fizeram a limpa Então vocês Então agora Vocês vão editar Essa área aqui Pra ajudar Isso daqui agora Vão ajudar aqui agora Ó Fizeram a limpa Onde subiram 4,59 por mês Agora foi, pô E as fazendinhas de frango Sem água Mas eu acho que agora Já vai começar a chegar já Porque os frangos estão morrendo Ó, esse aqui só tem 36 frangos Se zerar Tem que repor manualmente Tá, o frango Se zerar Se sobrar até 2 frangos Ainda recupera Pô, galera Acho que é isso, né? Depois desse Perrengue de rico, né? Mas quase foi mesmo, viu? Quase foi mesmo Reator parou A Judite parou Ia parar toda a produção De combustível Ó, eu queimando combustível aqui Bom, mas também não tem petróleo Aqui, né? Pra Esse combustível aqui Podia estar virando nata Que viraria mais plástico Pra mim Tem plástico já ali Mas Mas tudo bem O objetivo desse episódio Era resolver o problema Do vidro Ah, resolvido Agora por Por um longo período Olha o tanto de enxofre Sobrando aqui Finalizagem Aplausos por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio De que era de